O furacão Dorian segue perdendo força e se afasta da costa dos Estados Unidos depois de causar estragos nos estados da Carolina do Sul e do Norte. A passagem do fenômeno no último domingo pelas Bahamas já deixou pelo menos 43 mortos. Segundo autoridades locais, esse número ainda deve aumentar. Mais de mil pessoas estão desaparecidas. As equipes de busca tentam chegar a comunidades ilhadas pelos alagamentos e detritos. Centenas de moradores do arquipélago, muitos deles imigrantes do Haiti, estão no porto de Marte, na ilha de Ábaco, na esperança de sair da zona de desastre em navios que chegam com a ajuda humanitária. Centenas de pessoas recorreram ao hangar do aeroporto de Nassau, onde autoridades montaram tendas. Segundo as Nações Unidas, 70 mil pessoas precisam de ajuda imediata. Nos Estados Unidos, o furacão Dorian causou enchentes e estragos, mas não deixou vítimas. Agora está sobre o Oceano Atlântico, na categoria 1, a mais fraca, mas com ventos de 150 quilômetros por hora. Ainda pode provocar estragos na região do Canadá.